Agradeço a esta audiência pública que objetiva justamente apurar fatos relacionados a sua participação em situações que envolveram graves violações aos direitos humanos e a Comissão Nacional da Verdade, tendo recebido um conjunto de elementos, documentos e testemunhos, colhido um conjunto de testemunhos que evidenciam a sua participação em eventos relacionados a graves violações aos direitos humanos, houve por bem a Comissão Nacional da Verdade destinar essa audiência para que a sua informação pudesse ser prestada à Comissão Nacional da Verdade, tendo em vista o objetivo fundamental da Comissão Nacional da Verdade, que não é uma comissão processante, não é uma comissão de natureza jurisdicional ou inquisitorial, mas é uma comissão que tem a responsabilidade hoje, legal inclusive, de construir um quadro fático que procure revelar para a sociedade brasileira os eventos relacionados então a essas graves violações aos direitos humanos. Então, esta comissão colheu esses depoimentos, obteve esses documentos e, com relação, com base nessa informação, preparou um conjunto de questões que vai então fazer para que o senhor tenha total liberdade para se expor, para falar, para apresentar os seus elementos, se julgar por bem, consultar o seu advogado, pode fazê-lo, porque não é finalidade desta comissão outra coisa que não seja a obtenção da verdade dos fatos, da realidade dos fatos. Portanto, aqui é isto que nos move. Eu tenho clareza, por conta desses testemunhos que foram prestados, que é o momento que deve fazer, necessariamente, com que emerjam nos presentes muitas emoções, é natural, mas eu peço a todos, efetivamente, uma colaboração para que a gente possa ter, no depoimento do doutor Aparecido Laércio Calandra, um elemento importante para que a comissão possa cumprir o seu papel de elucidação dos fatos. Portanto, eu solicito, no meu nome, no nome do doutor José Carlos Dias, da comissão, que a gente possa conduzir esse depoimento de uma maneira que seja o mais proveitoso possível, nesse momento, e para o propósito que tem a Comissão Nacional da Verdade. Eu peço, inicialmente, doutor, que o senhor se qualifique, diga qual é a sua atividade atual, por favor. O nome é Aparecido Laércio Calandra. Eu sou delegado de polícia aposentado, não tenho outra atividade, a não ser... Eu vou pedir, então, ao doutor José Carlos Dias, que vá conduzindo as questões, para que o senhor possa se manifestar. Queria, antes de mais nada, saudar o meu colega, doutor Paulo Esteves, que nos honra com a sua presença, e que está dando assistência jurídica ao seu concluído, doutor Calandra. Doutor Calandra, você poderia informar quando é que o senhor se tornou delegado de polícia? Em que idade o senhor serviu? Eu me tornei delegado de polícia em 70. Eu servi em Santos, servi em São José do Enquieto, e depois eu fui para o Decap, distrito, São Miguel, Taquera, e depois eu fui designado para o DOPS. O senhor trabalhou, então, no DOPS durante quanto tempo? Fiquei no DOPS em muitos anos, não lembro ao certo, não lembro. Em que período, já nos anos 70? 70 a 80, depois eu fui para a Polícia Federal, fiquei lá há 8 ou 9 anos. E no DOICOD, o senhor participou das equipes do DOICOD? Não, eu fui designado pelo diretor do DOPS para dar assessoria jurídica ao comando militar do Sudeste, que era o comando de Segundo Exército. A única função nossa era assessorar o comando de Segundo Exército. Fora isso, eu não tinha atividade nenhuma. É importante para essa comissão, doutor Caledra, precisar a relação do senhor com o DOICOD. Eu vou passar as suas mãos e do seu advogado um auto de exibição e apreensão. Trata-se, então, de um auto de exibição e apreensão, exatamente emanado do destacamento de operações de formação, na anotória, ligado ao ministério subordinado, órgão do Ministério do Exército, do Segundo Exército. Aqui a relevância não está, obviamente, na matéria, mas é que consta como autoridade, no caso, a sua pessoa, como doutor Aparecido Lairdes Calandra, que é autoridade deste ato administrativo do DOICOD. Inclusive, a primeira assinatura, só para concluir, doutor Calandra, depois o senhor poderá, obviamente, explicar tudo o que nós tiver no documento, nós vamos passar ao seu advogado para que examine, o senhor é o primeiro signatário como autoridade. E eu tenho aqui vários outros documentos, de mesma natureza, do ano de 75, em que consta sempre a figura do senhor como autoridade. Eu queria que o senhor, então, esclarecesse o vínculo que tinha com o DOICOD. É o que eu disse, a minha função no Comando Militar do Sudeste era justamente de assessor jurídico. Isto aqui era um dos trabalhos que a gente fazia na segunda sessão do Segundo Exército. Toda a parte jurídica era destinada para a segunda sessão e a gente lá lavrava. O senhor era conhecido como a Capitão Birajara? Negativo. Nunca usei esse código. O senhor participava dos interrogatórios? De maneira nenhuma. A minha função era só de assessoria jurídica. O senhor nunca interrogou ninguém? Não. Não era a minha função. O senhor tem certeza? Absoluto. Porque essa comissão colheu um número muito expressivo de depoimentos que são anânimes em apontá-lo como o Capitão Birajara e que está envolvido em graves violações de direitos humanos. Sempre usei o meu próprio nome, trabalhando, e nunca interroguei ninguém, muito menos violei direitos humanos. Sempre fui ao contrário disso. O senhor que trabalhava estreita, em ligação estreita com o Major Ustra? Negativo. O senhor não o conhecia? Eu conheço, mas eu nunca trabalhei com ele. Eu era do Comando Militar do Sudeste. O senhor não exercia nenhuma atividade no DOI-CODE? O senhor faz esta afirmação categórica? Atividade única era esta aqui, nos autos de exibição e apreensão, que a gente fazia através da segunda sessão. Mas eu insisto na pergunta do Dr. José Carlos. Este auto de exibição e apreensão consta a sua lavratura na sala da assessoria jurídica, na sede do DOI-CODE. Na sede do DOI-CODE. Portanto, o senhor trabalhava no local em que se realizava os atos de tortura? Era uma sala de cartório, pura e simplesmente, que pertencia à segunda sessão do segundo exército. E onde que ficava esse cartório? Ficava numa sala dentro do DOI. Portanto, dentro... Nós não tivemos nenhum contato com a parte de interrogatória, a parte policial. O senhor não sabia o que acontecia? Nada. Durante quanto tempo o senhor trabalhou no DOI-CODE? Cerca de oito anos. Não tenho certeza. E o senhor pode dizer exatamente o que o senhor fazia? Porque eu não conseguia entender. O que eu fazia, pura e simplesmente, era assessorar na parte jurídica o Comando Militar do Sudeste. E o que significa isso? Quando houvesse qualquer coisa que precisasse ser avaliada, vinha para a minha mão e eu avaliava. O que que... Lavrava autos de exibição e apreensão. Dê um exemplo. Esses autos de exibição e apreensão. Coisas onde havia dúvidas. Quer dizer, durante oito anos o senhor só fez isso. Só exatamente isso. Eu ainda não tenho claro uma coisa, doutor Calenda. O senhor falava que assessorava de maneira genérica o segundo exército. Isso, exatamente. Porém, o senhor estava lotado no DOI-CODE. Portanto, o senhor dava assessoria aos assuntos do segundo exército relacionados com o DOI-CODE. É isso? Perdão, o DOI-CODE era um órgão do Comando Militar do Segundo Exército. Então, eu estava à disposição do Comando do Segundo Exército. É, eu não tenho claro ainda. Eu queria entender um pouco melhor qual era, então, a sua relação com o DOI-CODE. Porque, obviamente, o Comando Militar é muito amplo, tem muitos organismos. O fato do senhor estar dentro do DOI-CODE significa, para eu, que sou advogado, que era para prestar serviço para aquela repartição. Porque, se fosse para prestar serviços jurídicos para o Comando Militar do Segundo Exército, não teria sentido a assessoria jurídica ficar naquele órgão específico, junto ao próprio Comando. Quando foi publicada a minha disponibilidade do Segundo Exército, foi publicada a disposição do Comando Militar do Sudeste, que era o Segundo Exército. Sim, sim, formalmente isto. Mas aí o senhor foi para o DOI-CODE para fazer serviços jurídicos. Além dessa assessoria jurídica, neste caso, neste tipo de matéria, de produção de autos de exibição e apreensão, que outros tipos de atividade como assessor jurídico o senhor prestava? O Comando do Segundo Exército, quando recebia expedientes, consultando sobre a atividade do Comando do Segundo Exército, mandava expediente, consultando. Que tipo de expediente? O senhor pode dar exemplos? Ofícios, ofícios de outros órgãos que vinham. Mas sobre que assunto? Não me lembro, muita coisa. Qual era o horário que o senhor fazia no DOI-CODE? Eu chegava cedo, saia... Expediente, saia cedo e saia no fim do expediente. O senhor almoçava ali, dentro do DOI-CODE? Não, almoçava fora. Mas com quem eram os seus colegas de trabalho ali no DOI-CODE? Não, eu almoçava com o pessoal do 36º Distrito, eram colegas. E dentro do DOI-CODE, havia uma sala para essa assessoria jurídica? Como é que funcionava? Um cartório, só isso. E quantas pessoas trabalhavam ali nesse cartório? Era só eu que presidia os autos e tinha um escrivão. Eu trabalhava digitalizando. Quem é o escrivão? Aparece o nome aqui, Manuel Aurélio Lopes, no final. O que ele significava ser integrante do sistema de informação do 2º Exército? O senhor fazia parte do sistema de informações? Não, não. Não tinha acesso a nenhum assunto que não fosse... Mas o que era o sistema de informações? O senhor podia dizer que o sistema de informações do 2º Exército... O senhor, como assessor jurídico... Não, o senhor é assessor jurídico do 2º Exército, segundo o senhor falou. Sim. O senhor não sabe dizer o que era o sistema de informações do 2º Exército? Não sei porque eu não passava dessa atividade específica, restrita a isso. Parte burocrática, nada mais. Eu estou calando. O senhor, eu vou dar uma informação, de novo, eu quero passar ao seu advogado, porque ela contradita o que o senhor está falando, mas eu quero, então, que o senhor advogado tenha acesso, antes que a gente pergunte, especificamente, que é do sistema de informação. O senhor, eu vou, então... Então, as folhas 22, há uma informação no registro funcional do senhor, que desmente o que o senhor acaba de dizer. Eu vou ler em voz alta, está exibido na tela, inclusive, mas eu vou ler em voz alta, para que o senhor esclareça. Há um ofício, de 14 de abril de 1977, o ofício número 172E, barra 2, do chefe do Estado-Maior do 2º Exército, em que se diz que o interessado, no caso, o senhor, foi elogiado por eficiência e dedicação na execução das mais diversas atividades durante o ano de 1976, 26, visando a consecução dos objetivos propostos no combate à subversão e ao terrorismo, como integrante do sistema de informações na área do 2º Exército. Então, isto está, inclusive, na sua ficha funcional, esta relação com o 2º Exército e com o setor, com o sistema de informação, não só consignado, mas consignado, de forma elogiosa, à conduta do senhor, visando a consecução dos objetivos propostos no combate à subversão e ao terrorismo, e, por todos os elementos, os objetivos propostos no DOI-CODE eram as graves violações a direitos humanos. Então, eu queria que o senhor esclarecesse, porque o senhor acaba de nos dizer que não integrava e não conhece o que é o sistema de informações, mas acabamos de comprovar que o senhor foi, inclusive, elogiado pela sua performance junto ao sistema de informações. Esse elogio era parte da conduta do Comando Militar do Sudeste para aqueles que se dedicavam à sua específica função, e a minha função era exatamente como assessor jurídico, nada mais. Mas aqui está escrito expressamente como integrante do sistema de informações, certo? É linguagem que eles usavam. Não, o sistema de informações... Isso, então, é mentira. Não? É mentira, então. É uma verdade em relação ao que eu fazia, só isso. Não, mas então o senhor integrava o sistema de informações, porque é isso que está dizendo aqui. O DOI-CODE era um órgão do sistema. O DOI-CODE era um órgão do sistema, mas eu não tinha nada a ver com a atividade do DOI. Minha atividade é especificamente essa. Obrigado. É assessoria jurídica, nada mais. E o senhor, efetivamente, aqui há um elogio, pela sua luta no combate à subversão e ao terrorismo. O senhor realmente se engajou nessa luta contra a subversão e o terrorismo? O meu engajamento foi em decorrência da minha função e da minha atividade, de assessoria jurídica, que me cabia. O resto não era minha... Doutor Calandra, repetindo a pergunta, o senhor já falou, mas para me ajudar a formular outra questão. O senhor trabalhava, trabalhou durante quanto tempo no DOI-CODE? Eu trabalhei, não lembro certo, cerca de sete a oito anos, não lembro certo. De que ano a que ano? 72 a 76, eu não tenho isso. Um período muito duro naquela época, né? O movimento de contestação ao regime era muito intenso, né? Para que existia o DOI-CODE? O DOI-CODE era um órgão operacional do segundo exército. Agora o resto... O que quer dizer órgão operacional? Era o órgão que fazia as atividades de combate à subversão. Agora o resto eu não sei. Bom, durante esses oito anos que o senhor trabalhou no DOI-CODE, o senhor não presenciou nunca tortura? Negativo. Negativo. O senhor nunca ouviu gritos? Nunca ouvi. O senhor nunca ouviu queixas? Para mim não chegou nada. O senhor teve contato com presos? Negativo. O senhor não sabia, nunca viu um preso dentro do DOI-CODE? Não vi porque não era a minha função. O senhor sabe onde eram as celas? As celas eram as celas do D36, mas eu nunca tive acesso a elas. Por que? O senhor era impedido isso? Não era atividade minha. Então não era a função, não podia ter a cena. O senhor era um burocrata dentro do DOI-CODE? Eu era um burocrata. Um burocrata. E o Major Ustra? O Major Ustra eu conheci como comandante. Agora o resto eu não sei dizer porque é pouco contato. O senhor já esclareceu ao doutor José Carlos Dias, que não participou de tortura, não se envolveu, sequer tinha conhecimento. Nós colhemos uma série de depoimentos que apontam a sua pessoa como participante e mesmo responsável por atos de tortura. Então eu vou fazer questões que se referem justamente de maneira muito específica sobre esses depoimentos para que o senhor negue ou reconheça. O senhor conheceu Nádia Lúcia Nascimento? Segundo ela, quando foi presa sob acusação de subversão em 74, o senhor a torturou. É esta, para refrescar a memória, é esta senhora. Não lembro dessa pessoa, não participei de nada disso. O senhor está vendo a imagem dela? Estou vendo. O deputado Nilmário Miranda afirmou, com testemunho gravado, que foi exibido para esta comissão, que foi torturado em três oportunidades pelo senhor e por sua equipe. Por que o senhor a torturou? Não participei de tortura nenhuma. Muito menos quanto ao deputado, eu não sei nem conhecer o deputado, só de ir à televisão. A época que o senhor exerceu suas funções no DOICOD, em São Paulo, houve a morte do jornalista Vladimir Herzog. O senhor conheceu Vladimir Herzog, teve contato com ele? Não conheci, não tive contato nenhum. O senhor presenciou ou participou das torturas contra ele? Negativo. Doutor Calandra, o senhor, como assessor jurídico, não foi convidado a emitir um parecer sobre a questão do Vladimir Herzog, quando se discutia que ele tinha ou não se suicidado? Negativo. O senhor não foi ouvido. Não foi ouvido. Escondiam as coisas do senhor dentro do DOICOD? Eu não sei o que vinha no meu conhecimento. Não, o senhor trabalhava no DOICOD. De repente, aparece uma pessoa que teria se enforcado, ou que foi enforcada. E isso tudo acontece sem o senhor saber de nada. Essa parte não era comigo. Sim, mas é um fato gravíssimo que aconteceu dentro do DOICOD. O fato não veio para mim, irmão. Não cheguei a conhecer. O senhor não ouviu falar. Nem o major Ustra se abriu com o senhor. Ele não mostrou nenhuma preocupação. Nada, nada, nada. Não falava nada. O major Ustra morava com a família lá? Não, não, absoluto. Ele não tinha uma... a esposa dele não morava lá? Não, absoluto. Ele morava... Não tinha uma filha que morava com ele? Não, negativo. Onde é que ele morava? Ele morava num prédio do exército, ficava na São João, não sei onde, nunca foi. A morte do jornalista Vladimir Herzog e a polêmica que houve em torno do suicídio que ele teria cometido, obviamente envolveu aspectos jurídicos. O senhor não foi consultado sobre nenhum aspecto jurídico? Absoluto. Eu só ficava sabendo depois, pela imprensa, porque o comando não... E o senhor sabia, pela imprensa, que aquele fato havia ocorrido no local de trabalho do senhor. O senhor não... Claro. Não era no local de trabalho. Informação, não se envolve em coisas que não são da sua atribuição. Então o senhor trabalhava na área de informações? Não, ele trabalhava como assessor jurídico dentro do órgão. Não, o senhor disse que não fazia parte do sistema de informações? Não, da cadeia de informações, não, absolutamente não. Quem é que comunicou, quem solicitou ao senhor que oficiasse para a polícia civil com vistas à obtenção de uma equipe de perícia? A chefia da segunda sessão do segundo exército. A chefia da segunda... E o que ele oficiou? O que foi solicitado ao senhor? Ele falou que ele requeritasse perícia da polícia civil, do estudo criminalista. Para que finalidade? Para atender um suicídio. O suicídio que teria. E aí, nesse momento, então, o senhor foi informado? Aí eu fiquei oficializado pela segunda sessão. O senhor teve com o doutor Arishibata? Não, não teve. Não conhece? Nunca ouvi falar dele? Já ouvi falar, mas não conheço. Não tenho contato. Esta solicitação da perícia para a polícia civil, com o uso da sua condição de intermediário, foi formalizada por um documento, por um ofício? Foi feito um expediente direto para a polícia científica. Eu não me lembro como foi. Se foi por TELEX, não lembro. Certo. E aí o senhor é que teria, então, tomado essa providência. Mas era atribuição, portanto, em que condição que o senhor determinou, adotou essa medida administrativa? Segundo a sessão do Exército, me acionou e determinou que eu fizesse... Mas acionou em função da sua condição de assessor jurídico, como que era o delegado de polícia? Não, não, de assessor jurídico. E isto ocorreu em outras oportunidades, porque houve muitas mortes ali. Não, não. Porque eu me lembro só essa. Não teve outra. E esta, o senhor, então, atuou no sentido de tomar essas providências. Acionar por TELEX, eu não me lembro como foi. O senhor conheceu Carlos Nicolau Daniele, dirigente do Partido Comunista do Brasil? É esse que está na porta aí, né? Não, não conheci. O senhor pode esclarecer alguma coisa sobre a morte dele, sobre tortura? Negativo. Não me lembra da pessoa nenhuma. O senhor conheceu Iroaki Torigoi? Não. Quando, onde, poderia esclarecer a sua morte sobre tortura? Não conheci. Não conheci. Não teve nem informação, não. O senhor conhece a família Térez, não é? Maria Amélia Térez, César Augusto Térez, seus filhos Janaína Térez e Edson Térez. Não, não conheço. Não, deve conhecer porque houve até um momento em que, tendo havido denúncia por parte da família Térez, que o senhor teria praticado lá de tortura, o senhor respondeu pela imprensa e travou um debate verbal. Então, o senhor sabe de quem se trata, porque o senhor, inclusive... Não, mas eu não tive contato nenhum com eles, eu não tenho conhecimento. Era permitido o ingresso de crianças no Coricórdia? O senhor lembra de ter visto crianças ali? Eu nunca vi, porque eu pouco ficava no pátio. Não ficava na entrada e na saída. Nunca vi isso que o senhor... Nunca vi. Não, não, não tinha conhecimento. O senhor conheceu Gilberto Natalini? Não, não conheço. Vereador na cidade de São Paulo? Não conhece? Nunca teve contato? Nunca teve contato. Não se envolveu em atividade de tortura em relação... O vereador foi muito peripitório, o doutor Caldera. O senhor tem certeza? Absoluto. O senhor o conhece? Não conheço. Não conheço. O senhor conheceu o Manuel Henrique Ferreira, que participou do interrogatório dele no Dói Código? Não conheço, não sei quem. Esse... Há uma nação civil pública que é movida contra o senhor. Há informação, inclusive, que esse preso teria enviado uma carta a Dom Paulo Evaristo Arnes, em 1976, relatando as torturas de maneira muito minuciosa que havia sofrido em várias repartições públicas e faz uma listagem de 26 agentes pelos quais foi-se viciado, dela consta o nome do senhor. Eu ignoro, eu não tenho conhecimento. Manuel Henrique Ferreira. Não tenho conhecimento, eu não conheço. O senhor que autorizou que o jornalista Arthur Machado Escavone fosse torturado? Negativo. Não sei nem quem é. O senhor não conhece? Não conheço. O senhor conheceu o Pirino Gargano e a companheira dele em quais circunstâncias? Não conheço, não sei quem é. Porque o senhor integrou o Departamento de Investigações Criminais, o DEC, em 1968. Não, está enganado, nunca trabalhei no DEC. Nunca trabalhei no DEC. Foi diretamente do DOPS para... Do DEC Distrito para o DOPS. Ah, perfeito. O senhor conheceu Maria da Conceição Coelho Sarmento da Paz? Não, não conheço. Constâncias. Não conheço. E consta que a senhora, essa senhora foi interrogada pelo senhor no DOICOD em 1974. Ela, inclusive, faz referências muito detalhadas à conduta do senhor, conhecido, então, pelo apelido de Capitão Pirajara. Não, eu não tenho conhecimento disso. No DOPS o senhor trazia interrogatórios? Negativo. No DOPS eu fui assistente do doutor Romero Tuma, ficava na diretoria. Não tinha nada a ver. Então, eu ia justamente perguntar isso. Em que circunstância o senhor conheceu o doutor Tuma? Quando eu me apresentei no DOPS, ele era o diretor e eu fui apresentado para ele. Sei. Ele conhecia já o senhor? Não, não conhecia. E o senhor, quais foram... O senhor foi apresentado a ele por quem? Não, eu fui apresentado pelo diretor do DECAP, que era o meu diretor. Eu fui por ofício. Isto foi antes do senhor emprestar serviço junto ao 2º Exército. Ah, sim, lógico. Em 1983, depois o senhor volta para a Polícia Civil e vai para a Polícia Federal, junto com o doutor Romero Tuma. Junto com o doutor Romero Tuma. E naquela circunstância, quando o doutor Tuma deixa o DOPS para chefiar a Polícia Federal, o senhor foi responsável pelos arquivos do DOPS. Não, negativo. Então, esclareça essa situação para nós. Não era atividade minha. Qual era a atividade que o senhor fazia? A assessoria do superintendente. Era assessor do superintendente. Da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Que artista o senhor era como delegado? É? Qual era a sua classe? Eu era a primeira classe. E os arquivos do DOPS, que haviam sido transferidos, então? Os arquivos... Para lá, onde é que se encontravam? Lá na rua Piauí, na sede do DOPS da Federal. E quem era responsável por esses arquivos? Na época era um delegado que foi conosco, que eu não lembro dele, que já morreu, inclusive. Como é que o senhor não... Não lembro, não lembro. Morreu já faz uns oito anos. Porque há muitos pesquisadores que trabalharam nesses arquivos, posteriormente, que constatam que os senhores teve o controle desses arquivos de quando houve a transferência do DOC para a Polícia Federal. Não é verdade. Eu não tinha contato com arquivo nenhum. E que tipo de assessoria o senhor prestava para o delegado do... Assuntos da Polícia Civil que eram solicitados no Federal, tinham para mim para que eu providenciasse apresentações, etc. Doutor Calandra, quais eram os outros delegados que estavam sendo... Trabalhavam no DOICOD? Seus colegas. Delegado lá só tinha eu. Eu não tinha contato. E era o único que não fazia interrogatório. Interrogatório não era com a gente. Mas não era a função principal do delegado, não é, interrogado? Não, não. Não é? Absolutamente. E quem que fazia interrogatórios no DOICOD? Eu não sei, porque eram várias equipes, eu não participava, não tinha contato nenhum com eles. Mas o senhor não sabe, não poderia nos indicar uma pessoa? Não, não tenho. O senhor trabalhou durante oito anos no DOICOD? Militares do Exército. Só militares do Exército? É, que eu saiba. Não tinha nenhum civil trabalhando lá? Civil, é que eu saiba, não. Durante oito anos, o senhor trabalhou no DOICOD e o senhor não teve contato com ninguém? Negativo, não tive. Não teve contato com ninguém? Não tive contato com ninguém. O senhor entrava e saía no DOICOD? O meu contato era com o pessoal do DOPS, né? Direto com o doutor Fulman, com o pessoal do DOPS. Não, mas isso não pedia no DOICOD. No DOICOD. Não, ali não tinha contato com ninguém. Só cumpria o que não andava. Em 1995, o senhor foi cogitado para assumir o DETRAN paulista durante o governo Mário Covas. Se especulou muito e, em função de denúncia do grupo Tortura Nunca Mais, o governador Covas ouve por bem não efetuar essa designação. E também não houve uma cogitação para promoção para o DENAR, que também não houve. O senhor entende que as autoridades do Estado, então o governador Covas, agiram de maneira deviana, inadequada, ao não considerar que o senhor não tinha nenhuma participação nesses eventos? Absolutamente. Eu acho que isso é uma condição da carreira. Ser nomeado para uma função é uma condição da carreira. E quem decide é o executivo. Não há o que... O senhor é réu em uma ação civil pública que trata da responsabilidade de agentes públicos do Estado de São Paulo que, lotados no DOI-Código, praticaram gravíssimas violações dos direitos humanos. O senhor foi reconhecido por diversas vítimas. É um grande número. A que o senhor atribui essa... O senhor acha que é um erro de pessoa? É uma perseguição? Ou o senhor atribui alguma posição que o senhor tenha assumido? Eu acho que isso só pode ser um erro de pessoa, porque eu nunca fui citado nessa ação. Nunca fui citado. Eu nem sabia disso. Mas essa pergunta, doutor Pedro, tantas pessoas depõem aqui, depuseram aqui, e o senhor sabe que o senhor vem sendo apontado reiteradamente como sendo capitão virajar, como participando das torturas e tal. A que o senhor atribui isso tudo? Uma perseguição contra o senhor? Errou de pessoa, porque eu nunca fui capitão em lugar nenhum. Sim, mas... O senhor sempre foi civil, nunca participei de tortura nenhuma. Sim, mas ninguém disse que o senhor era capitão. O seu codinome era capitão virajar. O que eu quero dizer é que eu nunca usei codinome nenhum. E que eu nunca participei de qualquer tortura. Não faz parte da minha rotina. Doutor Canadá, o senhor é um homem inteligente. A prova disso é que escolheu muito bem o seu advogado. O doutor Paulo Esteves é realmente um talentosíssimo profissional direito. Uma coisa que eu queria que o senhor dissesse com toda sinceridade, toda sinceridade, como cidadão brasileiro. Durante oito anos o senhor trabalhou no DOICOD. O senhor nunca ouviu referência de que lá no DOICOD se torturava? Ou ouviu referência e não acreditou? Eu nunca ouvi referência nenhuma a isso, porque o assunto não chegou para mim. Se eu tivesse ouvido... Mas chegou para um número enorme de cidadãos que não trabalhavam lá dentro. Eu pergunto ao senhor, o senhor já ouviu alguma referência? O senhor diz não. Ainda que o senhor tenha negado e tenha dito... Não, lá não se tortura. Mas alguma vez o senhor ouviu referência a isso? Nunca ouvi e nunca vi nada que indicasse isso. Hoje o senhor acredita que realmente havia tortura lá? Não acredito, porque eu não vi. Não posso falar uma coisa que eu não vi. E esses testemunhos todos? Esses testemunhos eu não sei. A pessoa fala o que acha que deve falar. Eu quero só, na lista de depoimentos que eu quis para efeito de registro, porque nós os temos, indagar a sua participação em graves violações a direitos humanos, especificamente tortura. Eu pergunto se o senhor conhece a senhora Darcy Toshiko Miyake e se participou da tortura de que ela foi vítima e que foi descrita com muita realidade. Não me lembro desse nome. Não me lembro de ter conhecido. Nunca ouvi falar no nome, então não posso ter participado de tortura se não conheço. Perfeito. Para ir finalizando, eu gostaria só de explorar um pouco mais, para efeito de registro, porque como nós estamos documentando, esse período do senhor no DOI-Código. O senhor mencionou que trabalhava na assessoria jurídica, que funcionava com as características de um cartório e que tinha então um relacionamento profissional com o senhor Manuel Aurélio Lopes, que era o escrivão. Quem mais o senhor teve contato no DOI-Código, por força da sua atividade específica, que levava os expedientes, que buscava os expedientes? Toda atividade de contato era o escrivão que fazia, que trazia os dados e lavrava os documentos. O senhor, por força para emitir esses autos de exibição e apreensão, o senhor não tinha contato com ninguém. Não. Porque, veja, um dos autos de exibição e apreensão que eu tenho aqui em mãos, que está à disposição do senhor advogado, descreve que o senhor estava presente no paralabratura de auto de exibição e apreensão, e que havia, inclusive, testemunhas. Então, neste auto, que é de 13 de outubro de 1975, compareceu o senhor Ari José Cruz, que era tenente do exército, chefe da sessão administrativa do DOI-Código. Portanto, o próprio ato foi praticado com a presença de outra pessoa que trabalhava. O senhor conheceu esse chefe da sessão administrativa do DOI-Código, Ari José Cruz? Essa rotina era feita toda pelo escrivão. Então, esse ali devia ser o chefe da administração do Departamento de Administração, nada mais que isso. Não, mas aqui está dito que foi exibido para o senhor. Não, ele... Compareceu o senhor José Aristos Cruz, tenente do exército brasileiro, chefe da sessão administrativa, que exibiu a autoridade e autoridade aqui ao senhor. Então, a menos que seja um caso de falsidade ideológica, o senhor estava presente. É linguagem informal, se usa sempre isso nos autos. Se usa sempre isso nos autos. O escrivão recebe e vai providenciando e a gente toma conhecimento e acima. O senhor, então, não examinava se havia, se o que o escrivão havia feito, se era veraz ou não. Eu lia e mandava ele lavrar, né? Mas há uma lista de coisas. O senhor conferia essa lista de bens aprendidos? Mas como se aquilo estava na posse do senhor Arir José Cruz? Porque esses itens não ficavam lá na... Não, não. Ele ficava em outro lugar, mas a gente passou para a assessoria jurídica. Passou o quê? Na relação. Mas e... e aqui está dito que não foi passar a relação? Aqui está dito que foram passados os autos. Os objetos de relação. Os volumes do livro denominado Obras Escorridas de Lênin, edição Problemas. Um exemplar do livro intitulado El Único Camino e aqui tem uma lista de... A rotina de polícia judiciária é exatamente essa. O doutor Zé Carlos Fios conhece. O senhor não tinha contato com isso? Não. Embora o senhor assinasse o documento dizendo que o senhor estava presente quando o senhor Arir José Cruz... Não. Aqui está dito que sim. A presença das testemunhas estava presente quando o senhor Arir, o tenente, entregou o material. O senhor disse que nem o senhor Arir estava presente e que nem esses documentos estavam disponíveis ali. E foram entregues à assessoria jurídica ao Escrivão. Foram entregues à assessoria, a rotina ali. O senhor assinou um documento dizendo que o senhor estava presente quando foram entregues com o senhor Arir. Está dito aqui? É. Ele era administrativo. Então o senhor conhecia ele? Conhecia de vista. Não tinha contato com ele. Por que não ficar com ele? Então, além do Manuel, já achamos mais uma pessoa que o senhor conhecia no DOI. Estamos indo bem. Quem mais? Não tinha contato com ele. Não é crível que o senhor trabalhando oito anos, oito anos numa repartição pública que não era muito grande, não tivesse tido conhecimento com ninguém. A realidade é toda essa que eu falei. Outros policiais civis que trabalhavam lá? Não conheci. Renato Dandré, o senhor não conheceu? Não, não conheci. Não conheci. O Otavinho o senhor conheceu? Não, negativo. Mas sabe quem era? Sei quem era pela morte dele. Exato. E ele não era delegado? Ele era delegado à Polícia Civil. Doutor? Doutor? Doutor Orestes Rafael Rocha Cavalcante, o senhor conhecia? Não, não conheço. Nunca ouviu falar? Não. Os interrogatórios lá eram tomados como? Eram equipes? O senhor mencionou que havia equipes de interrogatórios? Não, eu não mencionei. Quem trabalhava no interrogatório era o pessoal do Exército. Eu não tinha contato. Quantas equipes havia lá? Não sei. Nunca tive contato com isso. Quer dizer, o que me impressiona, doutor Dandré, é porque o senhor está fazendo crer que num local em que tinham policiais civis, portanto especializados em interrogar, os policiais civis não praticavam isso, o senhor ficava tudo nas mãos do Exército. O comando era do Exército, a atividade era do Exército. Quem que proibiu? O comando da segunda sessão do segundo Exército determinava que a gente não tivesse acesso àquilo que não fosse da atribuição da gente. Por que que o senhor acha que a viência foi eficiente? Eu não acho. Eu não tenho que achar. Eu cumpri a missão. O senhor aceitava isso tranquilamente? Lógico. Lógico. O senhor nunca se desabafou com o doutor Tuma sobre isso? Negativo. Negativo. Não levava para o doutor Tuma um problema nenhum. Um último tema que eu quero explorar, antes de encerrar minha participação, é a relação do senhor com o Ustra. O senhor mantinha contato com o Major Ustra? Simplesmente quando eu me apresentei na segunda sessão do segundo Exército, foi feito um despacho e apresentando ao colega Ustra. Foi aí que eu conheci. Depois não tinha mais contato. Mas no dia a dia o senhor encontrava com ele? Negativo. Como é que o senhor sabia então onde ele morava? Quem disse ao senhor onde ele morava? Eu tinha comentários que os oficiais que trabalhavam moravam no prédio do Exército, lá no centro. Só isso. Mas o senhor sabia que ele morava? Os oficiais. Os oficiais. O senhor não sabia se ele morava? Não, não, não. O senhor sabia que o coronel Ustra morava nas dependências do Recórdio, o senhor negou peritoriamente dizendo que sabia? Eu sei que não morava. Eu sabia que os oficiais moravam no prédio do Exército. O senhor sabia que o major Ustra era um homem muito religioso, fundamentalista? Absolutamente. Eu não tinha amizade nem contato. Muito bem. Doutor Calandra, eu antes de encerrar, pergunto se, tendo em vista a importância da Comissão Nacional da Verdade, tendo em vista inclusive essa deferência que estamos tendo em ouvi-lo, porque como houve acusações muito graves, a Comissão, embora não seja um órgão que deva se reger pelo contraditório, porque ela não tem essa, ela não está regida por procedimentos de natureza jurisdicional que exigiriam alguma conduta dessa natureza, quis que o senhor estivesse presente justamente para que pudesse esclarecer esses fatos todos. Há alguma coisa que o senhor queira dizer no final, em relação a essas acusações todas que são feitas relativamente ao senhor? Eu atribuo isso a engano pessoal de quem está fazendo essas acusações, porque em realidade eu nunca participei de nenhuma atividade de tortura e muito menos apoiaria isso. Muito bem, doutor Calandra, essa comissão vai continuar suas atividades e nós vamos continuar o trabalho de investigação, de apuração de fatos que é nosso dever. Eu peço então ao senhor que caso se recorte de qualquer fato, qualquer outra informação que tenda relevante para os trabalhos dessa comissão, que faça chegar até nós. Porque nós estamos investigando, vamos continuar a investigar. já temos um conjunto de informações muito robusto que infelizmente não coincidem com a versão que o senhor está apresentando e eu digo isso de maneira muito transparente na sua frente, na frente do seu advogado e a comissão não tem outra alternativa que não dá sequência. é evidente que seria muito melhor para nós, para o país, se o senhor se dispusesse a procurar, resgatar um pouco mais dos fatos que estão relacionados à sua presença por quase dez anos no Doi Corte de São Paulo. Porque com toda a franqueza, doutor Calandra, não é incrível que o senhor não tenha tido contato com qualquer pessoa ou não tenha tido nenhum tipo de informação sobre o que pública e notoriamente ocorria no Doi Corte de São Paulo. Portanto, os esclarecimentos que o senhor poderia prestar seriam muito úteis para a comissão. Por razões que só o senhor sabe avaliar, o senhor está tomando outra opção, que nós temos que respeitar porque vivemos no estado de direito, graças a Deus. mas, de qualquer maneira, ficamos sempre disponíveis para que, ou pessoalmente ou através do seu advogado, caso queira chegar informações a nós, que o faça. Será uma grande colaboração que o senhor dará ao país. O país precisa realmente superar o desconhecimento de um período trágico da sua história e isso é um legado para as futuras gerações que é muito importante que seja adotado pela comissão. Então, eu faço esse pedido ao senhor para que colaborem com a comissão. Colaborem com a comissão. O senhor parabéns ao país, parabéns às pessoas que foram vítimas e graves de relações dos direitos humanos e parabéns ao senhor. Isso é muito importante. Eu pergunto ao doutor Zé Carlos Dias se tem alguma manifestação. Então, agradecendo a sua presença, doutor Zé Carlos Dias, agradecendo a presença de todos que participaram hoje nessa audiência.